A Nagano lançou recentemente uma nova linha de baterias chamada World Series, com três sub-modelos. Entre si, elas possuem aros de madeira no bumbo, kit de ferragens duplas da linha Concert, que são excelentes e robustas, além de belos acabamentos revestidos com muita durabilidade e excelente no uso do dia a dia. E claro, sempre com a tutela e desenvolvimento do Maurício Leite, com o aval e teste da sua super equipe de endorses na Nagano. O modelo World Series New Modern também pode ser considerado um modelo radical, e de fato ele é moderno mesmo. Essa batera combina conceitos de sonoridade diferenciada e praticidade no transporte. Os tons são mais curtos e possuem canoas inteiriças, o que aumenta o seu kick, punch e definição. Eles medem 10x5,5 e 12x6. Esses tons caem muito bem para a linguagem dos shops, onde a galera toca muita nota. Afinal, com certeza essas medidas ajudam a desembolar tudo mais facilmente. Fora sua aplicação musical, o seu tamanho compacto para a montagem em cima do bumbo são muito indicados para pequenos bares, casas noturnas e para quem quer um kit prático e bom de rua. A caixa deste kit é 13x7 e tem um backbeat único, moderno e conceitual dentro do universo pop e radiofônico, além de ser muito versátil. O bumbo de 20x18 produz ataque, punch com muito equilíbrio e excelente articulação para toques mais leves e os toques com pressão. O surdo é de 14x10 e é suspenso, leve, prático e tem um somzão. Todas as peles dos tons e surdo são de filme duplo, popularmente chamadas de dráulicas. E as peles do bumbo, batedeiro e resposta tem anel abafador para dar uma secadinha ou a controlada básica. A pele de caixa, porosa, clássica de filme simples. Vale destacar que em termos de transporte e montagem, este kit é muito prático. Os tons podem ser acoplados em um único bagel case em conjunto com a caixa ou mesmo o surdo de 14, proporcionando habilidade na retirada do carro, na montagem e desmontagem. Essa bateria e todo o universo Nagano em produtos você encontra no bateraclube.com.br, a loja e parque de diversões do baterista desde 2003. A loja e parque de diversões do baterista desde 2003. A loja e parque de diversões do baterista desde 2003. A loja e parque de diversões do baterista do baterista desde determinado triste, Atualização de abafadores. A loja e parque de diversões do foliage só de r � Shawn Bunda. A Höso Smoke humildade é um mínimo completo de caixa ou mesmo o peso e a bel Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.